Mário pode ir embora já? Maçã? Olha lá, tomamento do miago Passa também, é o próximo já É o próximo já É o próximo já Eles estão sobrevivido, cara Tá certo, vem daí do miago A peixada A peixada É o único que sobreviveu A zona fora do miago Isso Aqui, ó, miago Foi aprovado, miago E aí, miago É brincadeira Não fica filmando ainda Fica filmando Meu pai Eu chego lá, mano Aí, assim... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto